Capítulo número 31 do livro do profeta Jeremias Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o couro dos que dançam Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim Levantai-vos e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra E com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente Em grande congregação voltarão para aqui Virão com choro e com súplicas os levarei Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito em que não tropeçarão Porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito Ouvi a palavra do Senhor, ó nações E anunciai-a nas ilhas de longe e dizei Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele Ande vir e exultarão na altura desse ano E correrão aos bens do Senhor O trigo, o mosto, o azeite, os cordeiros, os bezerros E a sua alma será como um jardim regado E nunca mais andarão tristes Então a virgem se alegrará na dança E também os jovens e os velhos E tornarei o seu pranto em alegria E os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura E o meu povo se fartará dos meus bens Diz o Senhor Assim diz o Senhor Uma voz se ouviu em Ramá Lamentação, choro amargo Raquel chora seus filhos Sem admitir consolação por eles Porque já não existem Assim diz o Senhor Reprime a voz de choro E as lágrimas de teus olhos Porque há galardão para o teu trabalho Diz o Senhor Pois eles voltarão da terra do inimigo E há esperanças no derradeiro fim Para os teus descendentes Diz o Senhor Porque teus filhos voltarão para o seu país Bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo Castigaste-me e fui castigado Como novilho ainda não domado Converte-me E converter-me E converter-me ei Porque tu és o Senhor meu Deus Na verdade que depois que me converti Tive arrependimento E depois que me conheci Bati na minha coxa Fiquei confuso Fiquei confuso Envergonhei-me porque suportei O opróbrio Da minha mocidade Não é Efraim para mim um filho precioso Uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele Ainda me lembro dele solicitamente Por isso se comove por ele o meu coração Deveras me compadecerei dele Diz o Senhor Ergue para ti Marcos Levanta para ti pirâmides Aplica o coração à vereda Ao caminho em que andaste Regressa, ó Virgem de Israel Regressa a estas tuas cidades Até quando andarás errante Ó filha rebelde Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra Uma mulher cercará um varão Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel Ainda dirão esta palavra na terra de Judá E nas suas cidades Quando eu acabar o seu cativeiro O Senhor te abençoe Ó morada de justiça Ó monte de santidade E nela habitarão Judá E todas as suas cidades juntamente Como também os lavradores E os que andam com o rebanho Porque satisfiz a alma cansada E toda a alma entristecida saciei Sobre isto despertei e olhei E o meu sono foi doce para mim Eis que dias vem Diz o Senhor Em que semearei a casa de Israel E a casa de Judá Com a semente de homens E com a semente de animais E será que Como velei sobre eles Para arrancar E para derribar E para transtornar Para destruir E para afligir Assim velarei sobre eles Para edificar E para plantar Diz o Senhor Naqueles dias Nunca mais dirão Os pais comeram uvas verdes Mas foram os dentes Dos filhos que se embotaram Ao contrário Cada um morrerá Pela sua iniquidade E de todo homem Que comer uvas verdes Os dentes Se embotarão Eis que dias vem Diz o Senhor Em que farei Um conserto novo Com a casa de Israel E com a casa de Judá Não conforme O conserto Que fiz com seus pais No dia Em que os tomei Pela mão Para os tirar Da terra do Egito Porquanto Eles invalidaram O meu conserto Apesar de eu Os haver Desposado Diz o Senhor Mas este É o conserto Que farei Com a casa de Israel Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei A minha lei No seu interior E a escreverei No seu coração E eu serei O seu Deus E eles Serão O meu povo E não ensinará Alguém mais A seu próximo Nem alguém A seu irmão Dizendo Conhecei ao Senhor Porque todos Me conhecerão Desde o menor Deles Até ao maior Diz o Senhor Porque perdoarei A sua maldade E nunca mais Me lembrarei Dos seus pecados Assim diz O Senhor Que dá o sol Para a luz Do dia E as ordenanças Da lua E das estrelas Para a luz Da noite Que fende o mar E faz Bramir As suas ondas Senhor Dos exércitos É o seu nome Se Se desviarem Estas ordenanças De diante De mim Diz o Senhor Deixará Também A semente De Israel De ser Uma nação Diante de mim Para sempre Assim Diz-se O Senhor Se puderem Ser medidos Os céus Para cima E sondados Os fundamentos Da terra Para baixo Também Eu rejeitarei Toda A semente De Israel Por tudo Quanto Fizeram Diz O Senhor Eis Que dias Vem Diz O Senhor Em que Esta cidade Será Redificada Para o Senhor Desde a torre De Ananel Até A porta Da esquina E a linha De Medir Estender-se-á Para diante Até Ao Outeiro De Garebe E virar-se-á Para Goa E todo O vale Dos cadáveres E da cinza E todos Os campos Até Ao ribeiro De Cedron Até A esquina Da porta Dos cavalos Para o oriente Serão Consagrados Ao Senhor Não Se arrancarão Nem Se derribarão Mais Eternamente Capítulo 32 Do livro Do profeta Jeremias A promessa E o sinal Da restauração De Israel E de bênçãos Espirituais Palavra Que veio a Jeremias Da parte Do Senhor No ano Décimo De Zedequias Rei de Judá Este ano Foi o ano Décimo Oitavo De Nabucodonosor Cercava Porém Então O exército Do rei Da Babilônia A Jerusalém E Jeremias O profeta Estava Encerrado No pátio Da guarda Que estava Na casa Do rei De Judá Porque Zedequias Rei de Judá O tinha Encerrado Dizendo Por que Profetizas Tu Dizendo Assim Diz o Senhor Eis Que entrego Esta cidade Nas mãos Do rei Da Babilônia E ele A tomará E Zedequias Rei de Judá Não escapará Das mãos Dos caldeus Mas Certamente Será entregue Nas mãos Do rei Da Babilônia E com ele Falará Boca A boca E os seus olhos Verão Os dele E ele Levará Zedequias Para a Babilônia E ali Estará Até que eu O visite Diz o Senhor E ainda Que pelejeis Contra os caldeus Não ganhareis Disse Disse Pois Jeremias Veio A minha Palavra Do Senhor Dizendo Eis Que Ananel Filho De Salum Teu tio Virá A ti Dizendo Compra Para ti A minha Herdade Que está Em Anatote Pois Tens O direito De resgate Para comprá-la Veio Pois A mim Ananel Filho De meu Tio Segundo A palavra Do Senhor Ao pátio Da guarda E me Disse Compra Agora A minha Herdade Que está Em Anatote Na terra De Benjamim Porque Teu É o direito De herança E tens O resgate Compra Para ti Então Entendi Que isto Era A palavra Do Senhor Comprei Pois A herdade De Ananel Filho De meu Tio A qual Está Em Anatote E pesei-lhe O dinheiro Dezessete Ciclos De prata Subscrevi O alto E celeio Ele foi Confirmado Por testemunhas E pesei-lhe O dinheiro Numa balança E tomei O alto Da compra Tanto Que estava Selado Conforme A lei E os Estatutos Como O que Estava Aberto E dei O alto Da compra A Baruque Filho De Nerias Filho De Maseias Perante Os olhos Olhos De Ananel Filho De meu Tio E perante Os olhos Das testemunhas Que Subscreveram A escritura Da compra E perante Os olhos De todos Os judeus Que se assentavam No pátio Da guarda E dei Dei E dei Ordem A Baruque Perante Os olhos Deles Dizendo Assim Diz o senhor Dos exércitos O deus De Israel Toma Estes Altos Este Alto De compra Tanto O selado Como O aberto E mete-os Num vaso De barro Para que se Possam Conservar Muitos Dias Porque assim Diz o senhor Dos exércitos O deus De Israel Ainda se Comprarão Casas E campos E vinhas Nesta terra E depois Que dei O alto Da compra A Baruque Filho De Nérias Orei Ao senhor Dizendo Ah Senhor Jeová Eis Que tu Fizeste Os céus E a terra Com o teu Grande poder E com o teu Braço Estendido Não te É maravilhosa Demais Coisa Alguma Tu Usas De benignidade Com milhares E tornas A maldade Dos pais Ao seio Dos filhos Depois deles Tu és O grande Poderoso Deus Cujo nome É senhor Dos exércitos Grande Em conselho E magnífico Em obras Porque os teus Olhos Estão abertos Sobre todos Os caminhos Dos filhos Dos homens Para dar A cada um Segundo os seus Caminhos E segundo O fruto Das suas Obras Tu Puseste Sinais E maravilhas Na terra Do Egito Até o dia De hoje Tanto Em Israel Como entre Os outros Homens E te criaste Um nome Qual é O que tens Neste dia E tiraste O teu povo De Israel Da terra Do Egito Com sinais E com maravilhas E com mão Forte E com braço Estendido E com grande Espanto E lhe deste Esta terra Que juraste A seus pais Que lhes havia De dar Terra Que mana Leite E mel E entraram Nela E a possuíram Mas não Obedeceram A tua voz Nem Andaram Na tua lei Tudo O que lhes Mandaste Que fizessem Eles Não O fizeram Pelo que Ordenaste Lhes sucedesse Todo Este mal Eis aqui Os valados Já vieram Contra a cidade Para tomá-la E a cidade Está dada Nas mãos Dos caldeus Que pelejam Contra ela Pela espada Pela fome E pela Pestilência E o que disseste Se cumpriu E eis aqui O estás Presenciando Contudo Tu me disseste Ó Senhor Deus Compra Para ti O campo Por dinheiro E faze O que o atestem Testemunhas Embora a cidade Esteja já Dada Nas mãos Dos caldeus Então Então Veio a palavra Do Senhor A Jeremias Dizendo Eis que Eu sou O Senhor O Deus De toda Carne Acaso Seria Qualquer Coisa Maravilhosa Demais Para mim Portanto Assim Diz O Senhor Eis que Eu entrego Esta cidade Nas mãos Dos caldeus E nas mãos De Nabucodonosor Rei da Babilônia E ele Tomá-la-á E os caldeus Que pelejam Contra esta cidade Entrarão nela Porão fogo a esta cidade E queimarão as casas Sobre cujos terraços Queimaram incenso A Baal E ofereceram libações A outros deuses Para me provocarem A ira Porque os filhos De Israel E os filhos De Judá Não fizeram Senão mal Aos meus olhos Desde a sua mocidade Porque os filhos De Israel Não fizeram Senão Provocar-me A ira Com as obras Das suas mãos Diz o Senhor Porque para minha ira E para meu furor Me tem sido Esta cidade Desde o dia Em que a edificaram Até ao dia de hoje Para que a tirasse Da minha presença Por todas As maldades Dos filhos De Israel E dos filhos De Judá Que fizeram Para me provocarem A ira Eles E os seus reis Os seus príncipes Os seus sacerdotes E os seus profetas Como também Os homens De Judá E os moradores De Jerusalém E viraram Para mim As costas E não O rosto Ainda que eu Os ensinava Madrugando E ensinando-os Eles não Deram Ouvidos Para receberem O ensino Antes Puseram As suas Abominações Na casa Que se chama Pelo meu nome Para A profanarem E edificaram E edificaram Os altos De Baal Que estão No vale Do filho Deinon Para fazerem Passar Seus filhos E suas filhas Pelo fogo A Moloque O que nunca Lhes ordenei Nem subiu Ao meu coração Que fizessem Tal abominação Para fazerem Pecar A Judá Por isso Agora Assim diz o Senhor O Deus De Israel Acerca desta cidade Da qual Vós dizeis Já está Dada Nas mãos Do rei Da Babilônia Pela espada Pela fome E pela pestilência Eis que eu Os congregarei De todas As terras Para onde Os houver Lançado Da minha ira Eis que eu Os congregarei De todas As terras Para onde Os houver Lançado Na minha ira E no meu Furor E na minha Grande indignação E os tornarei A trazer A este lugar E farei Que habitem Nele Seguramente E eles Serão O meu Povo E eu Serei O seu Deus E lhes darei Um mesmo Coração E um mesmo Caminho Para que me Temam Todos os Dias Para seu Bem E bem De seus Filhos Depois deles E farei E farei Com eles Um Concerto Eterno Que não Se desviará Deles Para lhes Fazer Bem E porei O meu Temor No seu Coração Para que nunca Se apartem De mim E alegrar-me Ei Por causa Deles Fazendo-lhes Bem E os plantarei Nesta terra Certamente Com todo O meu Coração E com toda A minha Alma Porque assim Diz o senhor Como eu Trouxe Sobre este Povo Todo este Grande mal Assim Eu trarei Sobre ele Todo o bem Que lhes tenho Prometido E comprar-se-ão Campos Nesta terra Da qual Vós dizeis Está deserta Sem homens Nem animais Está dada Nas mãos Dos caldeus Comprarão Campos Por dinheiro E subscreverão Os altos E os selarão E farão Que os atestem Testemunhas Na terra De benjamim E nos contornos De jerusalém E nas cidades De judá E nas cidades Das montanhas E nas cidades Das planícies E nas cidades Do sul Porque os farei Voltar Do seu cativeiro Diz o Senhor Aleluia Glória a Deus Então Deus Está determinando Que esta terra Que pertencia Judá E Israel Eles tomarão Posse dela Novamente Após o cativeiro Em Babilônia Louvado seja O nome Do Senhor Você ouviu A leitura Dos capítulos 31 e 32 Do livro Do profeta Jeremias Na próxima Gravação Você estará Ouvindo A leitura A partir Do capítulo 33 Continue Conosco Ouvindo a leitura Da bíblia Não desista Eu abençoo Você Em nome De Ouvindo a leitura